Olá, pessoal do canal Artrite Rheumatoide, muito além das juntas. Hoje, vamos abordar um tema importante e relevante para a nossa comunidade, a doença de Cro. Embora seja diferente da artrite reumatoide, a doença de Cro também faz parte do Complexo Universo das Doenças Autoimunes. Vamos explorar o que é a doença de Cro, seus sintomas, diagnóstico, tratamentos e como ela pode afetar a vida das pessoas. Vamos lá! O que é a doença de Cro? A doença de Cro é uma condição crônica que afeta o sistema gastrointestinal. Ela é classificada como uma doença inflamatória intestinal, DI, e pode afetar qualquer parte do trato digestivo, desde a boca até o ânus. A causa exata da doença de Cro ainda não é totalmente compreendida, mas sabe-se que envolve uma resposta imunológica inadequada que leva à inflamação persistente. Sintomas e diagnóstico Os sintomas da doença de Cro podem variar, incluindo dor abdominal, diarreia, perda de peso, fadiga e até mesmo úlceras na boca. O diagnóstico geralmente envolve uma combinação de exames físicos, exames de imagem, como colonoscopia e tomografia computadorizada, e análises de sangue. É crucial realizar um diagnóstico preciso para iniciar o tratamento adequado. Tratamento e gestão O tratamento da doença de Cro visa controlar a inflamação, aliviar os sintomas e melhorar a qualidade de vida. Pode envolver medicamentos, como anti-inflamatórios, imunossupressores ou biológicos, dependendo da gravidade da condição. Além disso, mudanças na dieta e estilo de vida também desempenham um papel importante na gestão da doença. Impacto na vida cotidiana Assim como na artrite reumatoide, a doença de Cro pode ter um impacto significativo na vida diária. Pacientes podem enfrentar desafios emocionais, sociais e profissionais devido aos sintomas imprevisíveis e às necessidades de tratamento contínuo. O suporte emocional e a compreensão da comunidade são essenciais para enfrentar esses desafios. Portanto, a doença de Cro é mais uma batalha que muitos enfrentam diariamente, e é fundamental continuarmos aprendendo e compartilhando o conhecimento. Se você tem experiência com a doença de Cro ou quer saber mais sobre esse tema, deixe seus comentários abaixo. Vamos fortalecer nossa comunidade, porque aqui no canal Artrite Reumatoide, estamos juntos muito além das juntas. Até a próxima, e cuidem-se!